O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, Pereira e Março Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, Tocida do Flamengo Aquele abraço Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, galera dos morenos Aquele abraço Lexalve! Chacrinha continua balançando a pança E buzinando a músculo, mandando a massa E continua cantando as ordens do terreiro Alô, alô, seu chapinha Velho terreiro Alô, alô, Terezinha Velho de Janeiro Alô, alô, seu chapinha Velho de Palhaço Alô, alô, Terezinha Aquele abraço Alô, moça da favela Aquele abraço Todo mundo da Mortela Aquele abraço Todo mês de fevereiro Aquele abraço Alô, banda de Manema Aquele abraço Meu caminho pelo mundo Eu tenho contraço A Bahia já me deu É com você, Charles Abel Quem sabe de mim sou eu Aquele abraço Pra você que me esqueceu Aquele abraço Alô, Rio de Janeiro Aquele abraço Todo povo brasileiro Aquele abraço E aí, vaquinho? Obrigado